Os corpos das serradas, muita história dá pra ver O álbum tem 11 músicas gravadas por grupos artísticos da UTF-PR pelo coral e a orquestra de Francisco Beltrão, pelo coral de Pato Branco e pelo coral e orquestra de Curitiba. As canções foram gravadas em 2018 no Teatro Eunice Sartori e em Francisco Beltrão. A instituição está completando 110 anos e a gente colocou esse título do álbum justamente para estar homenageando a instituição, que é uma instituição já bastante presente na sociedade paranaense. O álbum Antologia Musical UTF-PR 110 anos já está disponível nas principais plataformas digitais e pode ser acessado ou baixado sem custos. As pessoas podem estar buscando o álbum pelas plataformas digitais, que hoje em dia a gente não grava mais em CD, em disco, que nem antigamente. Então a gente está só disponibilizando nas plataformas digitais. A pessoa pode estar acessando pelo iTunes, pelo Spotify, no YouTube também. Então é só entrar nessas plataformas digitais e escrever lá Antologia Musical UTF-PR, já vai estar o álbum disponível para as pessoas escutarem, fazer download. O Ondas Pé semelos, porAAG, no descrição de blasfés, o álbum disponível para as pessoas escutarem, fazeruchas escutarem, fazer ужас e medirador, está a cidade de Belém, mas o mundo viu no nosso깔� начина NOT outwale. Legenda Adriana Zanotto